Fala manos e manas monstriã que assiste o vídeo do meu canal Pessoal desculpa por demorar a trazer vídeo pra vocês Foi porque esse dia tava muito corrido Até eu falei no vídeo anterior Um vídeo onde eu encontrei uma coral morta Pessoal hoje eu tô com dois ovos aqui na mão Porque eu vou fazer uma experiência Um vídeo completamente diferente Se lembra daquele quadro que eu tinha aberto de sobrevivência Eu vou misturar um pouco de sobrevivência Com um pouco de, vamos dizer, uma experiência Que nós vamos fazer aqui De como cozinhar um ovo Só utilizando recursos da natureza Pode ver aqui, eu tô na beira de um rio Aqui ó Ó, a mostra dessas pedradas Eu vou ensinar como fazer um fogão primeiro Eu já ensinei, eu já gravei um vídeo A mostra como fazer um fogão Mas eu vou ensinar novamente Pra quem não assistiu, utilizando pedra E vou pegar esse ovo aqui Vou fazer uma cobertura de lama E vamos ver se cozinha Eu vi um canal, esses dias antes de eu estar gravando Eu tinha visto no Facebook Um vídeo de uns cabinha primitivo Eles fazendo um fogão Agora o fogão dele era diferente Era uma ribanceira Eles cavavam, pra quem não sabe o que é ribanceira É um barranco de terra Eles cavavam um buraco aqui E faziam um funil em cima Onde ele colocava o ovo Tampava com lama E o ovo cozinhava só com a lama Depois eu fiquei pensando É, o vídeo é interessante Dá até pra eu gravar no canal um vídeo assim depois Se vocês quiserem Mas, vamos dizer Uma pessoa tá perdida Eu tô perdida na selva Tu acha que eu vou perder? Porque pra fazer um fogão do que eles fizeram Eu vou gastar mais de horas Além de eu estar gastando minha caloria Eu ainda vou estar perdendo meu tempo De fazer meu abrigo Algo do tipo Uma coisa que era pra eu fazer mais rápido Eu tô demorando mais tempo Depois eu pensei Como é que eu vou fazer Pra cozinhar ovo E sem gastar muito tempo Eu pensei Então eu vou fazer uma experiência Lembrando que eu ainda não fiz essa experiência Eu vou pegar esse ovo aqui Pode olhar Na beira aí A mozada Tem muita lama aqui A lama tá bem tensa O pé chega a fundo A mozada Eu vou pegar Vou fazer o fogão E vou fazer a cobertura Como eu falei No ovo de lama E vamos ver Eu ainda não fiz essa experiência Pode dar certo Como pode dar errado Se der certo Vocês incluem aí No manual de sobrevivência E se der errado Nós vamos experimentar E vamos dizer Se o ovo tá bom ou tá ruim Né Adrien O jeito é a experiência Agora eu vou mostrar Como fazer o fogão Deixa eu botar o ovo aqui no canto Botar no cantinho Pra me lembrar aqui Adrien Nesse troco aqui Botar aqui E lembrando Pra pessoa que é vegana Ah eu sou vegano Se diria no como Pessoal Sendo vegano ou não Não tem esse negócio não Você tá perdido Você tá numa selva O recurso de você O recurso de você Vamos dizer Pra você sobreviver Você vai ter que se alimentar Lá não vai ter feijão plantado Lá não vai ter É Tudo na sua mão Como você tem em casa O arroz O feijão Pra as pessoas que são veganas Não vai ter aquele hamburguinho Vegano O jeito é você Matar animal E se alimentar Ah é errado Cara tá Você tá no modo de sobrevivência Vegano vai ter que virar carnívoro lá Porque se ele ficar com essa Não vou dizer Ah é frescurinha Não é frescurinha não Porque eu entendo o lado dele Tanto eu sou carnívoro Eu tenho que entender o lado vegano Como eu tenho que entender o meu lado É um recurso Tanto ele quer preservar a natureza Como eu quero Eu gosto de comer carne Cada um tem que entender o seu lado Mas vegano Não se preocupe não Eu garanto Se um dia chegar você Se chegar um dia de você Se perder Deus queira que você não se perda Você pode ver o coelhinho bonitinho Ná pulando Você vai olhar pra ele Vai dizer Rapaz Vou tacar o pó na cabeça dele O jeito é eu sobreviver Vou deixar sem enrolação aqui Eu escolhi esse local aqui pessoal Porque tem muita pedra Pra começar a fazer Esse fogão Eu vou ter que alimpar Ó Limpar com a mão mesmo Ó Não é obrigado a deixar muito limpar não Porque a terra tá muito molhada Deixa eu ver esses dias O fogão vai ser o seguinte Como eu falei É a mesma base Ó Pra onde o vento tá vindo O vento tá correndo pra cá Ó O vento tá vindo pra cá Dá pra ver pela posição da água Ó A posição da água Ela tá indo pra lá Como é que eu vou fazer O meu fogão O meu fogão A bucânia dele Vai ter que ser virada Pra cá Ó Ela vai ter que ser virada pra cá Eu vou ter que colocar As minhas pedras Aqui assim ó Nessa posição E a paredinha final Eu vou ter que fazer isso Assim ó Pessoal Ó Só vou dar uma dica aqui Claro que o fogão Não vai ser baixinho assim Vai ter que ser assim Por que dessa forma Cisne? De acordo com o vento Por que dessa forma pessoal? Vamos dizer que eu coloquei Aqui as madeiras O vento vai vir aqui Eu vou colocar fogo aqui O vento vai vir aqui Pegar no fogo Vai vir queimando a madeira De acordo ó Vai vir queimando a madeira Chegar aqui Ele vai voltar de novo Vai subir pra cima Voltar de novo Vai queimar a madeira toda Porque se eu fizer ao contrário Só vai queimar uma parte da madeira Você tem que fazer de acordo com o vento Dá pra se não tiver É... Vamos dizer assim Água que dê pra você perceber Dá pra perceber Pela inclinação da árvore Ó Essa árvore Ela tá inclinada pra cá Pra cá O vento O vento tá correndo pra lá Sempre vai correr pra lá Isso não serve Não só pra fazer uma fogueira Mas serve pra você fazer um abrigo Que eu já inseri no canal Serve pra você fazer várias outras coisas E ó Lembrando que O meu nascente aqui O meu nascente é pra esse lado aqui Como é que eu vou fazer Pra eu me localizar também? Cara é muito fácil Muito fácil Você fazer pra se localizar Eu vou gravar outro vídeo Pra não ficar muito longo E nessa aqui Eu só vou ensinar como cozinhar mesmo Ó Para aí Um pouco Aí pessoal Terminamos aqui ó De fazer o nosso fogão O fogão tá do mesmo jeito Que eu falei ó É... A base De acordo com o vento Agora o que é que nós vamos fazer Nós vamos procurar a lenha Aqui eu escolhi a margem desse Açude aqui Pode ver que sempre tem esses pauzinhos secos Mas eu vou querer aquelas galinhas mais finas Vem cara Pra mostrar Dá uma pausa aí ó Aqui pessoal ó Eu escolhi Esses pauzinhos aqui ó Pode ver ó Com o vento ele se quebrou E ele tem esses pauzinhos aqui É da grossura de um cotonete Os pauzinhos são bem útiles Deixa eu pegar bastante aqui Quando você vê que o pauzinho Dá pra você quebrar na mão assim Com facilidade Esse pauzinho já é bom pra fazer fogo E eu trouxe de casa também Um papel algo do tipo Porque em outro vídeo Eu vou ensinar como fazer fogueira Esse aqui é só como assar mesmo É... Cozinhar ovo Aqui Chega tá bom esse pauzinho aqui Nós vamos pegar esses pauzinhos agora Mais grosso Como esses daqui ó Mais grossinho pra fazer a brasa Pode ver ó Que esses daqui são bem fininhos ó Facinho E quebrar esses daqui já são mais grossinhos Vamos lá Dá pausa aí Aqui pessoal Acabei de pegar a lenha ó Mostra aqui Adria Pra eles Vou ensinar como colocar a lenha A forma certa de você colocar Lembrando uma coisa pessoal Quando você for fazer esse fogão aqui Você vai utilizar pedra Agora tem que ter maior cuidado Porque Na hora de você levantar a pedra Pra fazer o fogão Vamos dizer Eu vou levantar essa pedra aqui ó Eu tenho que ter cuidado Na hora de eu levantar ela Assim ó Porque embaixo pode ter escorpião Lacraia E a picada dele Além de ser dolorosa Ainda pode trazer risco Pra sua vida Deixa eu ver se aqui tem alguma lacraia Pra mostrar Não tem lacraia Mas tem esses bichinhos aqui Adria Tipo aquele piolinho de cobra Que traz sua vida Aí também Pessoal ó A forma certa de você colocar Eu sempre gosto de colocar Esses garrachinhos secos Ó Esses garrachinhos secos aqui assim Mas lembrando que eu trouxe Cadê a bolsa Adria? Aqui Tá nas costas do meu irmão Deixa eu pegar a bolsa aqui ó Dá a bolsa aí Ó Meu irmão também vai gravar um vídeo Ensinando como cozinhar com A latinha Por isso nós trouxemos essa latinha Ó pessoal Eu trouxe aqui ó Papel Todo o material que nós fazemos Papel O isopor Pra dar aquela queimada mais rápido Eu vou utilizar esse capião seco Na parte de baixo Assim ó Colocar aqui Tá mostrando nada Capião seco Quebrar aqui ó Pra ficar melhor Colocar assim Colocar o papel Pode colocar o papel assim De uma forma que dê pra você Porque primeiramente Você vai colocar fogo Colocar esse papel aqui por baixo Porque eu vou queimar isso aqui primeiro E agora pode colocar Os pauzinhos mais Grosso Agora Quando o fogo tiver Vamos dizer Acendendo Acendo Você vai Complementando ele Com mais pauzinho Mais grosso ainda Pra ele sempre manter aceso Vou jogar essa desvagaça aqui em cima Vou pegar aqui o isqueiro Só tô ensinando como montar a fogueira mesmo Porque eu vou gravar um vídeo Ensinando tudo Como fazer uma fogueira primitiva Vou colocar aqui Olha Mostra aqui Deixa eu ver Quando pegar no capinho seco Pegou no capinho seco Pode colocar O isopor Pode ver pessoal Olha Mostra aqui Tudo Tá a mostra pegando Olha o jeito que ele tá queimando Vai queimar essa madeira aqui toda Vamos complementar Pegar uns Garrachinhos mais secos aqui Vai filmando Olha Colocando esses gravetinhos mais sequinhos assim Olha Aumentando aqui Deixa eu botar agora a sacola Sacola sempre é bom pessoal Porque a sacola Tem que ter cuidado com a sacola também Porque a sacola Eu já falei no vídeo anterior A sacola ela pinga O plástico E o plástico É aquele plástico Que ele gruda na pele Queima Queima Dá uma pausa aí Adria Aí pessoal Meu irmão tá complementando Como eu falei Com os garranchos mais grossos Olha Os garranchos que ele colocou Mais grossos Pode ver O jeito que eu falei De acordo com o vento O vento O vento tá vindo de lá Pra cá Pode ver que a madeira Tá queimando toda A madeira E ó O fogão que eu fiz Ele é bem resistente A pedra As pedras dele É bem grossa E a pedra dele Conserva o calor Isso vai ser bem Bom pra na hora Que nós for Cozinhar O nosso ovo Porque além do calor Do fogo Ainda vai ter aquele calor Da pedra Ele tá botando Os últimos complementos Segura aqui Depois eu vou mostrar Como colocar O Fazer o negócio Da lama Agora Mostra aqui O ovo pessoal Lembrando que Eu só vou utilizar Um ovo Não é obrigado A utilizar Dois ovos Vai depender De você No caso Que meu irmão Vai fazer Outro vídeo Daqui a pouco Eu vou utilizar Só um ovo Pra ele utilizar O outro Ó Essa lama Aqui ó Pegando Essa lama Aqui ó Pega uma lama Boa Ó Que dê Essa lama Vamos pegar Uma lama Mais secada Pra ele ver Vamos fazer Aqui ó Batida Deixa o ovo Aqui ó Pegando Essa lama Pegar mais aqui Pegar bastante lama Não é pra ter nojinho Não Porque eu já vi Pessoas Ter nojinho Ai eu tenho nojinho De pegar Essas lamas Não Nojinho de que? Ou você pegar Lama Se você tiver perdido Você vai morrer De fome Ó A lama Mas eu vou querer Uma Pode ver que ela Tá bastante molengona Igual um brigadeiro Vamos pegar Essa terra aqui Ó Mas Deixa eu ver Aqui ó Ó Essa terra aqui Ajunta Essa terra toda E joga Bota o ovo aqui Pra não quebrar Lembra Que eu nunca Fim essa experiência Nós vamos ver Agora o que vai dar Ó Trazer a lama Pra cá Depois tem jeito Que nem vai falar Mas Sidney Na minha região Não tem lama Assim Minha região Só tem areia Cara Todo lugar Tem lama A não ser que você Esteja morando No deserto do Saara E ainda é capaz De ir lá Ter lama Toda a região Eu tô aqui ó No nordeste mesmo Em Serra Talhada Pernambuco Aqui ó Na região Serra Vermelha Um dos cantos mais quentes Que tem aqui do nordeste E Aqui tem lama Ó o açude A monstreira Tem tempo que tem seca Tem tempo que tem inverno Mas Todo lugar tem lama No evento de desculpa não Se você tem vontade De fazer Agora se você for Ó criançada Se for fazer Essa experiência Chame seu pai Chame Seu avô Teu tio Chame qualquer pessoa Mais adulto que você Um adulto mesmo Não vai chamar seu irmãozinho Que é mais velho que você Um ano Dois anos não Chame um adulto Porque Fogo não é brincadeira não Ó Já tá quase pronto aqui Eu sempre gosto De colocar uma palhinha Mas aqui não tem Uma palha Que dê pra eu colocar Alguns gravetos Pra Ficar melhor Ó Tá bastante bom aqui Eu tive essa ideia Pessoal aqui De fazer porque Vou colocar agora o ovo Ó Mas tem que ter cuidado Porque Deixa eu ver o jeito Que eu vou colocando Pra não ir quebrando Porque tem pedrinha Nessa beija Quem tiver Quem for fazer Essa experiência em casa Se tiver uma peneirinha Utilize a peneirinha Porque Vai que quebra o ovo Com as pedrinhas Aqui tá bastante pedra Vamos assim mesmo Eu vou ainda complementar Com mais lama Ó Nós vamos ver o que que vai dar Daqui pessoal Eu ainda nunca fiz Essa experiência Eu dei uma vontade De fazer Eu digo Não tem nada pra gravar Nós vamos gravar Desse jeito Deixa eu pegar essa lama Daqui mesmo Ó Nós vamos tentar tampar Todos os buraquinhos Ó Essa lama Daqui mesmo Assim Eu queria Cozinhar Na cinza Mas Nós vamos esperar O fogo abaixar Mais um pouco Que é o tempo Que a lama seca E aí Grava Com fogo Menos daquele jeito Porque De acordo que o pau Vai queimando Vai ficando Aquela cinza E aquela cinza Vai ficando bem intensa Vamos tentar fazer assim Ó Ó Pessoal Ó Já finalizei aqui Ó Pode ver Que o ovo Tá lá dentro Ó Ó Ó O jeito que tá Uma bola perfeita Como aquele canal lá A bola perfeita De lama Só falta dar Uma caprichada Manual do mundo Vem aqui Vamos colocar aqui Bela numa pedra E agora Eu não sei Ah O outro Tá ali Vamos colocar aqui Só na quenturinha Do fogo mesmo Ó Colocar pra que lado Desse lado Aqui mesmo Só pra ir dando Aquela aquecida E pode dar uma pausa aí Pessoal A bolinha Já secou Bastante Olha Mostra aqui Olha Mais perto Já secou Bastante Nós deixamos aqui Na beira do fogo Porque ela tá Muito molenga Agora nós vamos Levar essa bolinha Ao fogo Vou colocar Nessa cinza Aqui Deixa eu ver Um jeito que eu coloco Tem que ser rápido Eita Quase queimava tudo Deixa eu botar aqui Vira ela Pega um pauzinho Como eu falei É uma experiência única Nós nunca fizemos isso Vamos colocar mais pau Mais garante Colocar mais Afastadinho Mais pra perto Vamos ver O que é que vai acontecer Eu tenho certeza Que vai cozinhar Eu tô torcendo Pra cozinhar isso Já tá saindo Nossa fumaça Dali É a lama Evaporando Eu tô com medo dela Da lama Tá ligado De secar Com a quentura do fogo E começar a rachar É certeza Que vai acontecer isso Mas Deus queria que até lá Cozinhe Vou pegar mais garante Aqui Deixar o garante Aqui preparado E nós vamos voltar Quando Mostra aqui Mais direita Como eu falei Pessoal A pedra Conserva muito calor Muito calor mesmo E nós vamos voltar Pessoal Quando essa bolinha Quando nós for abrir Ela pra ver O resultado final Então Pessoal Agora eu tô vendo Um problema aqui A parte que o fogo Tá pegando mais Tá começando a rachar Vamos tentar Ficar virando o ovo Virando a bola de lama Quer dizer Eu tava pensando Em colocar mais lama Tô com medo De ele rachar todo E o ovo Queimar A casca do ovo Mas Gente Deixa eu ver Se tá quente Tem mais rápido Tô com medo De pegar E queimar Minha mão Nós tava pensando Jogar gotinha De água Por cima Não é uma má ideia Não Vamos ver Por enquanto Molha só um pouquinho A mão Assim Pesa que o fogo Tá pra esse lado Aqui Não tem problema Nenhum Nós molhamos Essa parte Só vai conservar O calor Ó Vamos ver Se vai dar certo Vamos pegar A barra água Vamos ver Se não der certo O jeito é nós tirar Aqui Tá dando certo Tá dando certo Eu acho que essa água Até vai ajudar Porque vai cozinhar A água Vai entrar quente Pra dentro Deus queira que dê certo Se por acaso Não der certo Nós vamos ter que tirar Essa bolinha Daqui de dentro E fazer uma bolinha Maior Mais forte Pra ver se dá certo Agora eu tô com medo De fazer essa bolinha Mais forte E a quentura Não entrar pra dentro Ó Pode ver Ó a pedra Dá mostra aqui Adrio A pedra Conserva muito calor Pessoal Agora nós vamos tirar O ovo Eu cobri A mostra aqui Adrio Eu esperei Abaixar E depois Cobrir Com as brasas Pra dar aquela Reforçada Ó Ele fica Ó Tá saindo O que está Adrio Pera aí Pra não quebrar Ó Tá O vídeo parou Aí pessoal Mas ó Vou tentar pegar Aqui Peraí Peraí Vamos tentar rolar Pro lado de fora De fora de fora Vamos lá Vamos lá Desce Tá pegando Peraí Tá saindo Fumaça Vem cá, a coisa que pago. Tira a prova agora. O que é o ovo? Vamos tirar a prova, vem cá. Olha pessoal, o ovo. Vamos tirar a prova, vem cá. Sai dessa lama que tem formiga preta, só pega. Mostra aí. Opa. Opa, opa. Se não cozinha, não cozinha mais não. Quebramos tudo. Peraí, só voltei. Tira a cara tá boa. Tô ficando bom. Peraí. Caraca, agora tá... O ruim é porque despedaça tudo. Mas peraí pessoal. Calma. Paciência porque eu não sei descascar muito bem o ovo não. Ó, umas partes cozinham melhor que a outra. Essa parte aqui ó. Pra ser cozinado no mar, tá bom de tudo tamanho né véi. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Tirei essa espagacinha. Olha pessoal. Deixa eu só limpar aqui a mão pra não ficar aquela casquinha. Pô, fala que fura as tripas. Hum. Ficou só essa partinha. Ó. Mas até você cozinhando na água fica essa partinha. Eu tenho vergonha. Mas... Mas... Passa a ser cozinhado com a lama velho. Tá de primeira. Quer experimentar velho. Peraí. Hum. Tamo já. Peraí. 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 Tu vai dizer ó a nota. Só que não tem um salzinho. Ah. Já que é demais né sal. Ó. Mostra essa parte vermelhinha. Não tem nada essa parte vermelhinha. Tem hora que até o bicho fica. Ó. O sabão muda bicho. Completamente. Fica melhor. Não. Não assim. O da água ainda ficou um pouquinho melhorzinho ainda. É porque com sal fica melhor em casa. Hum. O senhor achou melhor? Hum. Muito mais melhor. Fala aí. Eu sou cozinheiro primitivo ou não? Vou também. Pessoal. Então o vídeo foi esse. Meu irmão também vai gravar um vídeo hoje. Cozinhando. Aproveitando aquela lata ali ó. Pra muitas pessoas que vão dizer. Ah. É fake news. Não é fake news. Ó. A lata não tá bonita ó. A lata. Com tableta. Com tableta. Pessoal. O vídeo não fica curto. Eu vou terminar por aqui mesmo. Nós vamos ensinar outras maneiras de como cozinhar. Nós pode ensinar como cozinhar com mandacaru. Utilizando mandacaru. Chique chique. Tem como você cozinhar ovo também. Como ovo de codorna. Ou ovo de galinha também. Vamos ensinar outros tipos de vídeo primitivo. Então o vídeo foi esse pessoal. Se você gostou de vídeo relacionado a esse tipo assim. Você deixa aí no comentário. Se o comentário tiver desativado. Você chega lá no meu Facebook. Ou Instagram. E fala. Cígio. Eu quero que você grava um vídeo assim e assim. E eu também vou deixar aí na descrição. O canal do meu irmão. Adria Carique. Pode olhar na descrição. Tem um vídeo top. Se você quiser assistir o vídeo que ele vai fazer. Mostra aqui. Adria um pouco ó. Alamo o jeito que tá pessoal. Ó. Fica bastante ressecada. O vídeo ficou top demais. E agora você bota a nota aí. Anota. Do que vocês acham. E o comentário. De qual vídeo você vai querer da próxima vez. O que é que eu faço assim no mato. E ó. Fala comigo. Brute. Brate. A fala última é de vocês. Zoom.